E aí, aqui é o Gui, e no vídeo de hoje, nessa série nova que eu tô introduzindo aqui no canal, eu vou te mostrar como organizar os painéis dentro do Adobe Premiere, beleza? Então, vamos lá, sem muita enrolação, já tô direto com o Premiere aqui aberto, eu só vou fechar esse projetinho que eu tava trabalhando aqui, ó, Close Your Projects. E como que funciona? Na verdade, pra você ter um bom workflow, pra você poder trabalhar bem de uma forma rápida e otimizada dentro do Premiere, você precisa organizar bem os seus painéis, tá bom? Então, eu vou criar um novo projeto aqui, vou nomear ele só de Workflow Aula, melhor, Workflow Aula, e vou salvar ele na área de trabalho mesmo, tá? E selecionar aqui, salvar. Não vou mexer nas outras configurações, vamos direto. Bom, o Premiere, ele tem alguns presets aqui de configurações de painéis. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no Learning, ele vai configurar os painéis de uma forma diferente pra mim. Já com alguns vídeos, tutoriais aqui, de como funcionam algumas ferramentas dentro do Premiere. Se eu clicar aqui em Assembly, não sei como pronuncio isso em inglês, ele já vai me dar certinho cada um dos painéis em algumas pré-seleções. Mas, dependendo do seu projeto, dependendo do que você quer fazer aí, como você se sente confortável e editar, você vai querer configurar isso de uma outra forma, certo? Então, lembre-se que os painéis do Premiere, eles são movíveis. Ou seja, você consegue trocar eles de lugares. Se você clicar em cima do painel aqui, clicar, segurar e arrastar pra outro lugar, o Premiere mesmo já te dá algumas sugestões de onde colocar esses painéis. Então, por exemplo, ó, eu gosto de trabalhar da seguinte forma, eu gosto de pegar o painel de projeto e colocar bem aqui no cantinho aqui, ó, porque ele já me dá aqui a liberdade de ver todos os arquivos que eu tenho importado e eu importo bastante coisa no projeto. Então, isso aqui é legal. Captions, geralmente eu não uso, porque são, captions são legendas. Então, aqui, botão direito, Close Panel, e aí você vai ajustando conforme você quer. Bom, ó, ferramenta que abate ferramentas, eu gosto de colocar ela do lado aqui, ó. Então, não aqui embaixo, aqui do lado, sempre. Ou se não, colocar ela aqui, por exemplo, e aqui a timeline, coloca do lado, aqui, ó, isso, coisa linda, agora sim, meu amigo. Pega o projeto, traz aqui pro lado, e vamos arrumando isso daqui de uma forma bonita, tá? De uma forma que fique gostoso de trabalhar. Então, aqui, eu tenho a aba de efeitos, controle de efeitos, a aba source, e se tem algum painel que você usa e não tá aqui, ou se você quer explorar novos painéis, você vem aqui nessa janela de Window, e aqui você tem todos os painéis que você pode usar. Por exemplo, eu uso muito esse painel de efeitos aqui. Então, vou clicar, ele vai me dar esse painel de efeitos. Agora, eu vou clicar, arrastar e colocar ele aqui do lado do efeito de controls. E é isso, galera. Basicamente, assim que você organiza os seus painéis dentro do Premiere. Lembrando que, a partir do momento que você organizou, você precisa salvar esse novo workspace pra que, quando você entre novamente aqui, ele esteja disponível pra você utilizar, beleza? Como você faz isso? Mesma coisa. Você vai vir aqui em Window, Workspaces, Save as a New Workspace. Então, você vai salvar esse aqui como um novo espaço de trabalho, vai dar um nome pra ele. Então, tipo, espaço de trabalho novo. E dá um OK. Agora, você vê que não tá mais habilitado aqui, ó, esse Assembly. Se você vier aqui nessas setinhas aqui do lado, você vê que o que a gente tá selecionado é o espaço de trabalho novo, que é um espaço de trabalho customizado, esse Workspace customizado aqui, beleza? Bom, no mais é isso. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho e falou!